O básico tem outra coisa importante, é uma modalidade coletiva. E há o tal ditado que diz, queres ir depressa, vais sozinho. Bem, se queres chegar e atingir o resultado, vamos todos juntos. E isto é importante, é que nós percebemos o que é trabalhar em equipa, o que é tu cometeres um erro e eu ter que compensar esse erro. Não é porque tu cometeste um erro, não é, que eu vou dizer agora vou-me aproveitar porque vou ganhar aquela posição. Mas isso, pega nisto que eu te estou a dizer e transporta para a vida profissional. É assim, tu vês um colega a cometer um erro, tu deixas, porque tu queres o lugar dele. Aproveitar-se. Tu partes o lugar dele, tens que ser melhor do que ele.